Moro na periferia Só se vendo que loucura São centenas de famílias Vivendo nesta amargura A assistência eu não percebo Ajuda que eu recebo Vem de Deus lá das alturas Segurança no meu bairro Não existe simplesmente Diz que logo vão dar jeito Mas eu já estou descrente A noite tem tiroteio É gente matando gente Não posso buscar socorro Se alguém ficar doente Perdoe a minha ignorância Mas devido a circunstância Eu não posso estar contente Vivo longe do asfalto Misturado na poeira Bem distante do conforto Num barraco de madeira Encostado ao pé do morro No começo da ladeira Minha casa não tem forro E nem água de torneira Quando cai chuva pesada A força da enxurrada Estremece a morada inteira Minha fé em Deus é grande É nela que eu agarro Minha esperança não some Com confiança eu amarro Minha ilusão no voto Mochou igual flor no jarro Quem se elegeu na campanha Por aqui passou de carro Prometeu tudo pro povo Depois esqueceu de novo De quem põe o pé no barro No começo da ladeira Nートum martiga N académ